Alô Brasil, estamos de volta com Igor Silveira cantando, obrigado pelo bolo, viu meu amor? Muito obrigado, beijo. O que é pra eu ficar ouvindo, quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saia pulando, obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando, pra aquele sertão afora, velhante, atocou. Cadê o barulho? Trouxe caminhos nessa vida, muito espinho eu encontrei, mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu se esvei, vendo a porteira fechada, um penino no amistre. Abrei meu cavalo num ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, vim saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, oi a cruz no estradão, quem matou o meu filho foi boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem, quando olho pra porteira até vejo sua imagem. No seu randido tão triste, mas parece uma mensagem, daquele rosto trigueiro desejando comigo aviar. A cruz do gado estradão, do pensamento não sai, eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoura e eu precise ir atrás, nesse pedaço de chão, penante eu não toco mais. Sucesso! Vem pra cá, Jonathan! Capricha! Oi! Segura Jonathan, com ele! Eita mulher chorona, chora feito massa fora, arruma balanço e vai embora, dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito massa fora, arruma balanço e vai embora, dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar, chora de amor, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. chora de humor, chora com ele! Múmero chora, chora de amor, chora, chora de amor, chora de amor, chora 하나 de amor, chora从ada. Música Jora sem parar, pura chorona, chega de chorar Jora de amor, jora de paixão, jora de saudade, jora de emoção Jora quando vem, jora sem parar, pura chorona, chega de chorar Deixa cair, beleza? Vem pra cá João Lucas e canta pra nós, vamos aplaudir João Lucas Boa noite Brasil Pensa Pau que é seu, capricha, vai lá O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas de um calor Do nosso lugarzinho de amor Tá reta, não tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão colchando pra ligar Final 504 pra falar Cadê o barulho pro João Lucas? Obrigado! Bonito João Lucas, capricha, você pode, vai lá O palco é seu, vai lá Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão colchando pra ligar Final 504 pra falar Você que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Você que sabe, amor Cadê o barulho? Oh, 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 oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Cadê o barulho? Obrigado, Brasil Obrigado, essa plateia linda Rapaz! Nós já estamos tão perto, tão perto Me surpreendeu Hoje é saudade Obrigado! Vem pra cá, Rogério Regiane Canta pra nós aqui Capricha! Cadê o barulho pro Rogério Regiane? Uhul! Essa é a vossa primeira noite De possuir Eu tenho desejos Nos entregamos Um para o outro Perdidamente No mar de beijos Tranquem a porta Quebre o relógio Para esquecermos E ver as horas Atire a chave Pela janela Esqueça 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 O mundo Que está Fora Deixe a ser Esta luz Do quarto Porque eu quero Te ver Assim Qual a Deus A bela Inespida Que Deus O céu Mandou Pra mim Quero que a aurora Nos surpreenda Com o mesmo abraço Inicial Vítimas roupas No chão Caídas Tua desordem De amor Total Sucesso Sucesso Alô Brasil Cadê o barulho? Estamos ao vivo Com Rogério Regiane Aô Paixão não Mas saudade A nossa Saudade Barreirinho Aqui a porta Quebre o relógio Para esquecermos De ver as horas Atire a chave Pela janela Esqueça O mundo Que está Lá fora Deixe a ser A luz Do quarto Porque eu quero Te ver Assim Qual a Deus A bela Inespida Que Deus O céu Mandou Pra mim Quero que a aurora Nos surpreenda Com o mesmo abraço Inicial Vítimas roupas No chão Caídas Tua desordem De amor Total Muito bem Rogério Regiane Santelo E Pavani Vamos lá Segura Oi Tchau É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Alô, três, sigo! Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Hoje eu sei. Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Quem sabe canta hein Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Como é que é Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor Que verdade Cadê o barulho Os aplausos Para o Rodrigo Néstor e Miguel Homenageando aqui Hoje ao vivo São Paulo e Daniel Rodrigo Néstor e Miguel Para vocês ao vivo Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Vamos lá fora Vamos lá fora Hoje eu consigo ver O que antes não via Os seus encantos A sua magia E só com você Faço amor de verdade O A.S. É a paixão Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui dentro É a paixão É a paixão É a paixão A felicidade Hoje eu quero abrir vocês Hein? Pra lá Consigo ver o que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você faço amor e verdade Sucesso sensacional!